As imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação. O Anderson passeava com um filho de 5 anos e com 3 cachorros da família. Dois shih tzu e um pincher. Quando chega um pitbull caramelo e ataca o Bilu, esse cachorrinho de cor preta. As imagens são fortes, por isso resolvemos não mostrar detalhes. O Anderson até tenta fazer com que o pitbull solte o cachorrinho da família. Foi aí que o homem abraça o cachorro que está em fúria e tenta fazer com que ele largue o animal de estimação. Na hora eu tentei bater na cabeça dele para fazer com que ele soltasse. Aí assim como ele não soltou, eu peguei ele e trouxe ele até um contêiner no qual eu bati a cabeça dele para ver se ele soltava o cachorro. Aí foi quando eu consegui soltar o cachorro. O cachorrinho não resistiu e morreu. Ele era o xodó da família e estava com 5 anos. O Anderson mora aqui nesta casa com a mulher e com dois filhos. Um de 5, outro de 10 anos. As crianças presenciaram todo o ataque. Agora, por aqui, todo mundo está com medo, já que o pitbull continua solto aqui pela região. Os passeios dos fins de semana não serão os mesmos sem o Bilu. Por aqui, o clima é de revolta, já que o dono do pitbull não procurou a família. Fica indignação em saber que um cachorro tão perigoso daquele está solto aí pela rua, na situação que ficou aí. Segundo a presidente da Comissão de Defesa do Direito Animal da OAB, em Goiás, animais de grande porte são obrigados a usar a focinheira ao sair pelas ruas. A focinheira é um acessório que impede que o cachorro use de sua principal defesa, que é a mordida, contra humanos ou outros animais, no caso aí de uma reação inesperada. Em alguns estados, como Goiás, é obrigatório o uso de focinheira para algumas razas. Pitbull, rottweiler, dogma, enfim, cachorros de poste e força semelhante é obrigatório o uso de focinheira. E se o dono do cachorro que causou o ataque for identificado, ele poderá responder civil ou criminalmente? O doutor poderá ser responsabilizado tanto civil como criminalmente. Na esfera civil, de ressarcir os danos causados à vítima, como despesas hospitalares e até mesmo danos estéticos. Na esfera criminal, a punição também varia de acordo com o dano causado, desde lesão leve, média e grave. A falta de guarda de cautela pode gerar prisão de 10 dias a 2 meses ou até multa.